Vamos seguir aqui, gente. A gente já falou no jornal sobre o aumento dos aluguéis, né? Você viu aí? Não tá fácil pra ninguém, não. O salário da gente não aumenta, não, mas tudo aumenta. O gás de cozinha também vai ficar mais caro. Quem fala com a gente é Igor Tamaceno. Boa tarde, Igor. Pois é, Glaucia. Agora, além do aumento do preço do aluguel e também da gasolina, o brasileiro vai ter que desembolsar mais um pouco quando for comprar um botijão de gás, viu? Boa tarde pra você e também pra todos que nos acompanham. O reajuste de 6% foi anunciado ontem pela Petrobras e a justificativa é que o custo para levar o botijão até as distribuidoras é muito alto. Já a partir de amanhã, o botijão de gás vai ficar um pouquinho mais caro, viu? A Petrobras disse que há muitas despesas internas e taxas de frete e que, por isso, o reajuste foi inevitável. Desde abril do ano passado, o preço do botijão de gás foi reajustado 11 vezes. Saiu de R$ 63,00 para quase R$ 100,00. Uma diferença que pesa e muito no bolso do consumidor. Aqui em Brasília, nós encontramos botijões no valor de R$ 98,00 na região do plano piloto. A nossa produtora, Vivian Doerte, conversou com o presidente do Sindy Vargas. Ele disse que não há previsão de aumento, outro aumento, né, para 2021 e que tudo depende de quanto vai custar o dólar americano. Já a estagiária de produção, Laís Guimarães, fez uma pesquisa de preço e encontrou uma diferença exorbitante. Mas ainda dá pra comprar gás de cozinha com preço abaixo de R$ 75,00, viu? Elas prepararam o material com todos os detalhes pra gente. Vamos acompanhar? O gás aí tá quanto? Tá R$ 88,00. R$ 88,00? Aumentou e foi muito o gás. Teve um aumento aí? Porque mês passado eu tinha comprado mais barato? Teve, teve aumento e já vai ter o dinheiro. R$ 85,00 pra entrega. R$ 85,00 pra entrega? E se eu buscar aí na distribuidora? R$ 85,00. Teve um aumento no gás? Porque mês passado eu tinha comprado mais barato. Teve um aumento um mês e meio atrás, já teve outro hoje, só que hoje não repassou. No próximo primeiro reajuste, desde maio, nós tivemos 10 reajustes pela Petrobras e um das distribuidoras engaçadoras, e que resultam em um acumulado em média de 57%. Desde 2017, a Petrobras adotou a política de preços dos combustíveis de acordo com as lucidações do mercado internacional. Esse acumulado, 57%, ele não chegou ao consumidor pelo valor total. As revendas acabaram absorvendo uma grande parte, tanto que nesse momento, a grande maioria das revendas, elas não têm condições de absorver mais esse reajuste. O que nós orientamos ao consumidor é que tenham cuidado ao procurar até às vezes um preço mais baixo. Quando se procura um preço mais baixo, o consumidor pode cair nas mãos de um clandestino, de uma revenda ilegal, e o consumidor acabar perdendo o seu direito e colocando em risco a sua família, por se tratar de um produto perigoso. Aprende a sua família 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 Aprende a sua família